Item 24 Processos 48.500, 31.62, 2011.56 e 38.87, 2011.44 Agravo interposto pela hidrelétrica Foz do Capão Grande, limitada em face do despacho 261 de 2015 que negou o segmento a pedido de revogação nulidade do despacho 3.999 de 2014 o diretor-relator, doutor Tiago Corrê, informa que a pedido de sustentação nulidade. Em 16 de 6 de 2011, a empresa hidrelétrica Foz do Capão Grande LTDA solicitou registro para desenvolver o projeto básico da PCH Foz do Capão Grande, situada no Rio Capão Grande, estado do Paraná. De igual modo, a empresa Renhoffre Engenharia LTDA fez idêntico pedido no dia 25 de 7 de 2012. Os respectivos registros ativos foram concedidos para a empresa Foz do Capão Grande, mediante o despacho 3.197 e para a Renhoffre pelo despacho 3.859 de 2011. Aqui acho que deve ser 2012, né? O pedido foi feito em 2012. Em 2 de 7 de 2014, a Renhoffre requeriu a inativação do registro da Foz do Capão Grande por supostas omissões em relação à veracidade e ilegalidade das informações e documentos apresentados com o projeto. A SGH emitiu o despacho 2.249 em 3 de julho de 2014, com base na nota técnica 349, de 2 de julho de 2014, dando o aceite a ambos os projetos básicos e os hierarquizou da seguinte forma. Em primeiro lugar, o projeto da Renhoffre e em segundo, o da Foz do Capão Grande. Em 18 de 7 de 2014, a Foz do Capão Grande interpôs recursos em face do despacho 2.249. Em 25 de 8 de 2014, a Foz do Capão Grande apresenta seus contra-argumentos ao pedido da Renhoffre para a inativação de seu registro e requer a inativação do projeto básico da Renhoffre. Quanto aos pedidos de inativação de registros feitos pela Foz do Capão Grande e pela Renhoffre, a SGH emitiu a nota técnica 487, por intermédio da qual se posiciona pela rejeição de ambos os pedidos. Nesse sentido, foi emitido o ofício 1475, de setembro de 2014, endereçada a Foz do Capão Grande e a Renhoffre, informando a rejeição dos pedidos de inativação. Relativamente ao recurso à Foz do Capão Grande, interposto em face do despacho 2.249, em sede de juízo de reconsideração, a SGH manteve seu posicionamento, conforme a nota técnica 488. Tendo sido nesse sentido, emitido o ofício 1476, de 10 de setembro de 2014, informando a manutenção da decisão à Foz do Capão Grande. Em 22 de 9 de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 29 de 9, a Renhoffre foi recebida em reunião pela minha assessoria. Em 30 de 9 de 2014, a diretoria decidiu negar o aprovimento ao recurso, tendo sido publicado nesse sentido o despacho 3.999, de 30 de setembro de 2014. Inconformada com a decisão, em 16 de 10 de 2014, a Foz do Capão Grande, com base no direito de petição, requereu a suposta ilegalidade e irrevogação nulidade do despacho 3.999, de 2014, que havia rejeitado seu recurso. Em 14 de 11 de 2014, os representantes da Foz do Capão Grande foram recebidos por minha assessoria. Em 19 de 11, a pedido da Foz do Capão Grande, retirei o processo de pauta da 49ª reunião pública ordinária. Em 24 de 11 de 2014, os representantes da Foz do Capão Grande foram novamente recebidos por minha assessoria. Dessa vez, conjuntamente com o superintendente e técnicos da SGH. Nessa mesma data, apresentaram documentos adicionais sobre a propriedade de terra, convistos a suportar o pedido de revogação nulidade do processamento. Aqui é um importante destaque porque esses fatos novos que aparecem aqui, que é a retificação do título de propriedade e do mapa que faz o polígono para ver a área afetada, são apresentados somente após o trânsito em julgado. A gente já tinha decidido, inclusive, o recurso. Em 23 de 12 de 2014, a SGH, meu pedido, emitiu a nota técnica 691, versando sobre o pedido de revogação nulidade. Por intermédio do despacho 261, de 4 de fevereiro de 2015, decidir monocraticamente não dar segmento ao pedido de revogação nulidade do despacho 3.999. Em 13 de 2 de 2015, a Foz do Capão Grande interpôs recurso em face do despacho 261, de 2015. E por intermédio do despacho de mérito expediente número 1, de 26 de fevereiro de 2015, fundado no artigo 8º da nossa norma organizacional 18, neguei conhecimento ao recurso por considerar que o processo percorrera todas as instâncias administrativas e que não havia vício de ilegalidade. Determinei a intimação do interessado sobre o cedido no despacho e, consequentemente, arquivei o feito. Em 26 de 3 de 2015, recebi os representantes da Foz do Capão Grande, em reunião onde foram discutidas questões referentes à negativa do segmento do recurso. Na mesma data, foi interposto a gravo pela Foz do Capão Grande, com o objetivo de ver analisado pela diretoria se o recurso é interposto em face do despacho 261, de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alberto de Andrade Pinto, representante da hidroelétrica Foz do Capão Grande. O microfone, por favor. Obrigado. Vou buscar a objetividade aqui, porque a questão é extensa e já se arrasta aí durante a tarde. Eu gostaria de informar com os senhores que, ontem à tarde, nós buscamos deixar memoriais informativos nessa colenda, que espero que tenham tomado conhecimento prévio. Sabemos que é um projeto pequeno, frente à demanda dos senhores, é a frente de milhares de megawatts na agência, mas, para nós, é de suma importância, porque, para nós, representa uma vida inteira de trabalhos dedicados a esse rio e a esse projeto. Numa linha do tempo, iniciamos os trabalhos nesse local da Capão Grande em 2002, no nosso estudo de inventário. Eu respondo tecnicamente, tanto pelo estudo de inventário, quanto pelo projeto básico, então eu posso falar com certa propriedade. Demoramos praticamente oito anos para aprovar o estudo de inventário. Ato contínuo, registramos os projetos básicos, entregamos esses projetos para análise em 2012, na agência. Estão aproximadamente três anos na análise, que é a fase vermelha ali. Eu assinalo um evento importante, além do estudo de inventário, que determina o aproveitamento ótimo e disponibiliza 35 megawatts para o mercado desenvolver projetos. Eu assinalo que nós obramos em 2012, tempestivamente, na compra da matrícula 4241. Essa matrícula é a nossa peça-chave de defesa. E, ei lá, uma certidão de matrícula, gostaria até de manusear aqui. Tempestiva, ela foi comprada, essa área, dentro do prazo regulamentar que o processo prevê, né? Porém, é uma matrícula que data de 1973, 6. Então, as descrições dessa matrícula são descrições precárias. Vou ler um trecho aqui. Começa no marco 19, discerne, cravado, junto à margem esquerda do rio das ervas, segue dividindo por linha seca com a gleba 4A, enfim. Aparece aqui apenas duas citações de ângulo, 83 graus, são ângulos cheios. Não existe precisão nessa matrícula que o cartório nos disponibilizou. No entanto, é a matrícula que nos atende, é a matrícula que cobre a nossa área alagada. Então, isso é normal, isso não é anormal, não. Todos os cartórios do Brasil têm essa precariedade. Lá no Mato Grosso, o doutor Jorosa sabe que existem problemas de registro muito graves. Isso é comum acontecer. Então, a matrícula perfaz essa situação geográfica. São três áreas envolvidas no desempate. Então, o desempate é uma questão extremamente simples, por maioridade de áreas. São medidas topográficas aí. A área verde, que pertence ao senhor José Eduardo Rinofer, a área vermelha, que pertence a um litígio, hoje já está definido para o INCRA, para a comunidade quilombola paiol de telha, ou seja, é uma área que nenhum dos dois poderia comprar, porque era um litígio. E a área em azul é a nossa área. O que chama a atenção é que nós adquirimos uma matrícula de 87 hectares, veja bem, 87 hectares, para desmembrar 3,46 hectares, que é a nossa área em azul. Ou seja, eu tenho grande sobra dentro dessa matrícula. Embora possa ser questionado alguma dúvida de perímetro, se eu puxar 100 metros da matrícula para a esquerda, ou 1.500 metros para a direita, eu ainda vou ter os 28% de área lagada, que perfaz a maior área lagada do reservatório. É uma sobra gigantesca. Em função disso, gerou-se um quadro, com o nosso memorial descritivo à época, que aponta que nós teríamos 28,2% do reservatório. Portanto, maior área dentre todos os possíveis concorrentes. E é a única matrícula que possui imóvel no seu nome. Não existe mais ninguém com rinofra energia, não tem nenhuma matrícula no seu nome, nesse prazo que nos foi dado inicialmente. Então, chama a atenção para isso. Ainda, senhores, nós possuímos, vou repetir, 95% das áreas para implantação do empreendimento. 95%. É essa situação que eu coloco agora. Além de área lagada, nós ocupamos de comprar a área da barragem, a área da tomada d'água, do extenso canal, conduto forçado, câmara de carga, casa de força, e os acessos, que só podem ser feitos, devido à topografia acidentada, pela margem esquerda. Então, isso deveria nos trazer uma certa tranquilidade, ter 95% das áreas. Hoje, eu estou preocupado. O que fazer com toda essa área? Onde está o equívoco no processo? Para ser bem simplista. O analista da SGH, ANEL, quando fez a análise de desempate, ele tomou uma decisão autônoma, de não considerar a matrícula 4241 no processo. Isso alijou-nos do processo. Tiramos, fomos retirados do processo. Entramos, logicamente, com contestações. Lógico que a decisão de desempate, em favor de Reinofl, nos promove um risco de prejuízo, de difícil e incerta reparação. Além do que, somos mais antigos no processo, e temos a maior área lagada em nosso nome. Isso colide frontalmente com a orientação da resolução normativa 343 de 2008, porque ali consta um critério quantitativo para a solução de arcarização. Quem tem mais áreas? Então, desde esse ponto em diante, nós estamos tramitando com uma sequência de recursos, talvez seja um caso emblemático esse daqui, é uma sequência de recursos mesmo, tentativas desesperadas, de que se considere a nossa fração alagada no processo de desempate. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a tempestividade da documentação juntada. Nós entregamos, quando solicitados pela SGH ANEL, a nossa matrícula, nosso memorial descritivo, ainda que existisse precariedade na matrícula, era um memorial, existia um responsável técnico, que é o geomensor local, lá da cidade de Guarapuava, e um desenho, conforme exigido em Arquimap. A SGH ANEL baixou em diligência a integridade do selo da matrícula, prontamente respondida pela hidrelétrica. O selo estava rasurado, com alguma dúvida. Rapidamente, colocamos um memorial, um atestado do cartorário, e nova cópia da matrícula. Foi superado. Mas o ponto principal, que é a localização da matrícula, em que o cartógrafo da ANEL enxergou uma certa dificuldade, ele decidiu autonomamente não considerar a nossa matrícula. Ou seja, não vou colocar minhas palavras, a nossa matrícula foi parar no cesto de lixo. Essa é uma decisão que a gente não pode compactuar. Porque aqui está todo o nosso processo, todos os nossos 12 anos de trabalho em cima dessa matrícula. Eu acho até absurdo desempatar uma PCH de 10 megawatts com 2, 3 hectares. Eu acho, pessoalmente, particularmente, fraco isso. Mas, enfim, nós não fomos considerados. E com isso, num campeonato, chamaria-se WO, Went Over. Essa imprecisão não era uma imprecisão tão grande como eu demonstrei. Era possível montar um memorial descritivo e nós entregamos. Ele simplesmente não foi considerado. Só que a resolução 343, ela tem um dispositivo que quando há dúvidas, essas dúvidas têm que baixar a indiligência. Eu vou ler o parágrafo 2º aqui. A critério da ANEL, e dependendo da complexidade e especificidade do aproveitamento, poderão ser solicitados, em qualquer etapa, avaliações adicionais, auditorias independentes, laudos específicos, documentos explicitando as condições de que trata o capote. Então, isso não foi. Eu acho que aí está o erro material num processo dessa gravidade, descartar um agente. Não interessa o interesse público descartar o agente precipitadamente, ainda mais quando eu tenho realmente a maior parte da área. Pois bem, continuando. A verdade que nenhum sistema esconde, senhores, apesar do tecnicismo que reveste esse processo, é que houve o cerceamento de defesa, pois a negativa da recorrente de conhecimento dos nossos recursos e agravos não possibilitou a parte interessada hidrelétrica da Foz do Capão Grande e o esclarecimento, que é a comprovação da localização, da prova, a única prova, que é a matrícula 4241. O georreferenciamento, só para esclarecer, foi providenciado pelo agente somente no intuito de complementar, elucidar ou esclarecer a questão controvertida sobre a localização da área. Não é uma documentação adicional. Eu desafio os senhores a buscarem que estão conectados na internet dentro da resolução 343 a palavra georreferenciamento. não consta. Então, foi uma deliberação nossa para melhorar a situação de localização. Mas a matrícula, que é um documento de fé pública, ela jamais poderia ter sido ignorada ou aniquilada do processo. Então, finalmente, com esse trâmite confuso que houve o projeto, a SGH analisou e emitiu um parecer através da nota técnica 691 do último dia útil do ano de 2014, reconhecendo a maioridade de áreas em favor da hidrelétrica fora do Capão Grande. E aqui segue o recorte da nota técnica. Quer dizer, a questão da maioridade de áreas hoje estaria até superada. Porém, a área não existe mais. A área foi extinta. Estamos aflitos aí tramitando um processo. Aqui, claramente, a nota reconhece que é uma documentação complementar no item 13. E o item 15, como pode se observar, SGH verificou por meio do software que as coordenadas agora verbadas junto à matrícula do imóvel, é a mesma matrícula, 4241, corresponde a um polígono cuja interseção com o polígono reservatório enviado pela empresa resulta em uma área de 3,4642 hectares, ou seja, 28,83%. Ganhamos 0,6%, porque o meu cálculo anterior, que foi considerado incorreto, sem georreferenciamento, simplesmente feito sob o banco moral, deu 28,2%. Não interessa isso. O que interessa é que é mais do que o dobro da área de meu concorrente. Partindo para a fisalização. Existe um claro sinal de que equívocos ocorreram nesse processo administrativo quando um agente com maior antiguidade é eliminado de um processo de desempate, mesmo tendo a maior área alagada reconhecida pela agência reguladora. Eu faço uma pausa, eu escutei certa feita numa reunião com dois diretores aqui da agência, num processo bastante complicado de estudos de inventário, que eram devolvidos e devolvidos, enfim, ao avesso do interesse público, que o diretor foi o Dr. Reiv, ele falou assim, esse processo está troncho, temos que consertá-lo. E consertou. Eu aplaudo o Dr. Reiv, ele teve não só o gesto, a capacidade de reconhecer que houve um equívoco, mas também se dignou a corrigir e sanear o processo público. Eu acho que isso é admirável porque nós estamos sempre tratando aqui do trato da coisa pública. Existe uma oportunidade aqui, interposta por esse agravo, de sanear esse processo, que ele é gritante, a diferença que existe aqui, e através do voto dos senhores espero que atingimos aí uma solução justa. O nosso agravo, ele não questiona a prova de terceiros. Eu não estou denegrindo a prova do meu concorrente com todo o respeito, nem a transferência de titularidade que ele fez após o prazo regulamentar, nada disso. Eu só quero ter a minha matrícula reconhecida no processo. Isso é meu de direito. Nós temos 12 anos dedicados a esse rio. Por fim, finalizando, dentro do meu prazo, esperamos, sinceramente, que a NEO acate esse agravo interposto, que tem sustentação legal, ele tem um espaço legal para estar sendo discutido aqui, tanto é que estou em defesa, em função de que estamos demonstrando exatamente onde é que está o equívoco do processo. Houve um momento do equívoco, e aí foi abafado, e foi postergado, e a gente não consegue mais voltar àquele momento, porque a área está extinta. Então, como a SGH é uma área extinta, hoje, e lá que se desenvolveu esse equívoco, esse imbróglio, nada mais justo, e aí vem meu pleito final, que se comande uma análise definitiva do quantitativo de áreas alagadas, em nome de cada concorrente, junto à SCG Anel, que é a área que está fazendo a consecução dos deveres da SGH, neste projeto básico. Aliás, eu gostaria de elogiar a área SCG, que está fazendo um trabalho esplendoroso na recondução dos processos de PCH, restabelecer o diálogo com todos os agentes, a celeridade dos processos está em um nível mais do que elogiável, e, por último, o que nós aguardamos é simplesmente uma solução simples e justa, sem tecnicidades. Que se reveja esse assunto. Muito obrigado, senhores. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Quanto à tempestividade, observa-se que o agravo é tempestivo, sua interposição se deu em 26 de 3 de 2015, dentro, portanto, do decênio regulamentar, considerando que a notificação pessoal do interessado foi realizada por meio do ofício número 20, de 10 de julho de 2014, e se efetivou em 18 de 3 de 2015. Então, demorou um pouquinho aí. Trata-se aqui da análise do agravo da Foz do Capão Grande, interposto em face do despacho 261, que negou o segmento ao recurso de revogação e anulação do despacho 3999, de 2014. Para se avaliar o mérito deste agravo, antes é preciso que se entenda qual a questão de fundo. Trata-se da irresignação da agravante com a seleção e a hierarquização dos projetos básicos referentes à PCH Foz do Capão Grande, localizada no rio Capão Grande, sub-bacia 65, da Bracia Ideográfica do Rio Paraná, no estado do Paraná, cujo potencial hidráulico é equivalente à potência de 9,7 MWh. Como havia disputa entre os projetos da RENHOLF e da Foz do Capão Grande, a SGH foi obrigada a fazer a seleção e hierarquização dos projetos com base nos critérios constantes na resolução 343, de 9 de dezembro de 2008, o que redundou na publicação do despacho 2249, 2014, que definiu o projeto vencedor, seria o da RENHOLF. Desde então, a Foz do Capão Grande vem cansavelmente manejando todos os recursos e meios administrativos possíveis, convistos a desconstituir essa decisão. É preciso esclarecer que a decisão da SGH, que escolheu o projeto da RENHOLF em detrimento da Foz do Capão Grande, teve por base o fato de que a documentação apresentada por essa última não estava em conformidade com o exigido pela legislação e regulamentação atinentes ao tema. Conforme dispõe o Ciso 3 do artigo 11 da Resolução 348, como ambos os projetos receberam a CIT e um dos contestantes faltou do inventário do Rio, aí é que ele alega exatamente o oposto. Você teria que checar. O critério de desempate entre os projetos passou a ser o de maior propriedade de terras atingidas pelo reservatório. A análise da documentação apresentada verificou-se que para o lote rural matrícula 4241 de propriedade Foz do Capão Grande, ficou constatado que o memorial descritivo ofertado não estava em conformidade com o solicitado, não tendo sido apresentadas as coordenatas UTM dos vértices do imóvel, impedindo a verificação da consistência entre o memorial e o polígono vetorial entregue para análise. Não há conformidade entre o memorial descritivo e a descrição constante na matrícula 4241 do imóvel do registro de imóveis e não se verifica a aderência das descrições às plantas digital do imóvel entregue em formato DWG. Também não foram enviados arquivos digitais do polígono na área do imóvel em formato shapefile e a planilha do formato X e S com as coordenadas dos vértices do polígono. Ressalto que em 26 de 11 de 2015 a Foz Capão Grande junto aos autos documento atestadores da propriedade de terras relativamente à matrícula 4241 desta vez na forma do requerido pela regulamentação. E de SGH que analisasse essa nova documentação acostados aos autos. Noto que esses elementos não foram apresentados pela gravante em 18.7 de 2014 quando em depois de curso em face do despacho 249 que definiu que o projeto vencedor seria o da Hanhofer. Consoante meu pedido retro-mencionado a SGH emitiu a nota técnica 691 de 23 de dezembro de 2015. A SGH verificou por meio do software Arquimac que as coordenadas agora verbadas junto à matrícula do imóvel correspondiam a um polígono cuja intersecção com o polígono reservatório enviado pela empresa resulta em uma área de 3 hectares e pouquinho ou seja a área adquirida em relação a uma reservatória de 28,83. Aqui eu queria fazer só um parênteses o que ocorre aqui é que houve uma verbação uma retificação na matrícula isso é reconhecido tanto na tribuna quanto no memorial que foi entregue ontem à tarde no item 10. Esse material permitiu que se tornasse servível a matrícula para a gente poder verificar o polígono. na ocasião da 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 hierarquização o que o o servidor Daniel fez por exemplo quando verificou o selo é algo de de mero mero formalismo facilmente sanável então ele tinha por obrigação permitir que fosse sanado agora em relação a análise do material não era obrigação dele prover um documento que fosse utilizável e de fato se verifica que além da matrícula que não tinha os elementos suficientes há uma série de outros elementos para fazer análise que não foram entregues aqui no meu ponto de vista como se tratava de um concurso oportunizar prazo adicional poderia gerar uma questão de ilegalidade em ofensa ao princípio da isonomia então um processo você saneia facilmente na administração pública quando não há competição quando há competição é preciso tomar cuidado para não cercear o direito daquele que apresentou também com algumas imperfeições mais tempestivamente então essa área de reservatório de 28,83% só se demonstra no momento com a documentação adicional que foi entregue inclusive após o trânsito em julgado ainda assim o gabinete se prontificou a receber então há uma argumentação de cerceamento de defesa é um contraditório a gente recebeu três vezes a empresa e fez a análise inclusive após o trânsito de julgado administrativo para verificar a existência de algum elemento de nulidade ocorre que a do natureza dos processos concorrenciais com atendimento aos requisitos deva ocorrer em momentos pré-determinados sob pena de desclassificação não se pode manter um concurso como este aberto indefinitivamente à espera das regularizações de interesse do empreendedor o interesse público demanda a celeridade na escolha do vencedor e portanto cabe ao interessado ser diligente e fazer frente às exigências regulamentares no termos e prazos estabelecidos nessa esteira não prospera o argumento do agravante de que houve ilegalidades na decisão da ANEL por estar comprovada a propriedade de terra dos 14 meses anteriores à efetivação do registro não houve ilegalidade alguma ao contrário a secundarização do projeto básico da Fosca Pão grande se deu por absoluta vinculação da SGH à norma da resolução 343 e a lei a qual exige a comprovação da propriedade de terras o que deve naturalmente ser feito no momento adequado no caso esse momento e forma foram determinados pelo ofício 1897 de 25 de julho de 2013 que solicitou que os documentos e arquivos nele listados fossem enviados até o dia 30 de outubro de 2013 considerando o previsto no parágrafo primeiro artigo 22 da lei 4947 da lei 10 267 do decreto 449 de 2002 então como demonstrado na análise que eu conduzi não há ilegalidade e erros de procedimento a justificar a revogação a anulação do despacho 399 de 2014 nesse sentido no mérito como resta demonstrado que a gravante não logou apresentar a documentação correta no momento adequado não se não lhe assiste razão ao presente agravo aqui eu faço um parênteses com dois processos que foram deliberados hoje referentes a a a possibilidade de anulação ou de revogação de atos pela administração pública e a simetria em relação com o administrado aqui o erro na matrícula na documentação apresentada foi da da empresa da gravante então não cabe a administração manter esse processo indefinidamente aberto em uma das frases do diretor André ele cita que o processo administrativo marcha à frente então aqui a gente está andando em círculo já há bastante tempo se tivesse sido de fato demonstrado um erro de análise da ANEL eu haveria revogado a decisão e reiniciado o processo saneado o que ocorreu é que a ANEL tomou a melhor decisão com a informação apresentada pelos dois concorrentes nenhuma das duas era de fato perfeita uma não conseguia estabelecer o polígono impedir o cálculo da área e a outra não era de propriedade da empresa então de fato teve que recorrer inclusive a um parecer da procuradoria para determinar que nessa situação se poderia sim utilizar a propriedade de um dos sócios eu só fiquei em dúvida em relação a frase que a minha assessoria me ajudou no voto dizendo que eles não eram o responsável pela elaboração do inventário e parece que aqui na verdade embora fosse a regra da época de 2002 não dava prioridade é isso né então aqui é um erro material eu arrumo no voto mas ele realizou de fato o inventário mas na forma da regra quando foi feito ele não tinha direito a prioridade para encontrar os eixos então é diante do exposto e do que consta nos processos 48 500 0 0 31 62 de 2011 dígito 56 e 48 500 0 0 38 87 de 2011 dígito 44 voto por conhecer e negar o provimento ao agravo da hidrelétrica fóssea capão grande interposto em face do despacho 2001 de 24 de fevereiro de 2015 que negou o segmento ao pedido de revogação nulidade do despacho 399 de 30 de setembro de 2014 é o voto em discussão senhores diretores hoje é até um dia sugestivo para tratar desse tema em função daquela discussão que tivemos no processo da CPFL onde a reflexão era justamente essa até onde a gente demonstrava a simetria de relação entre a administração e o agente privado quando o erro é do agente privado ele tem 10 dias após a proferida decisão para ajustar quando o erro é da administração nós temos todo o tempo observado os 5 anos de decadência e em casos em que houve má fé não há barreira nenhuma a gente pode agir até quando quiser até me pego a frase que o diretor Thiago citou em minha fala no caso do processo da CPFL onde os autos tem que andar para frente a administração não pode ficar patinando mas nesse processo eu conheço os autos do memorial que recebi ontem em meu gabinete e detidamente eu li o memorial e do que foi colocado agora do relato do diretor Thiago e da sustentação oral então estou me baseando nessas informações e até na presunção de legitimidade do agente ao fazer suas colocações na tribuna eu não me detive ao processo mas pelo que eu deprendo do memorial do que foi colocado na tribuna e do relato do doutor Thiago eu fico com a seguinte impressão vejam só vou construir aqui um raciocínio e o Thiago que é o relator tem profundo conhecimento depois verifique se eu tenho alguma imprecisão ou não existe uma uma disputa de projetos básicos temos dois projetos analisados em condições de ser aprovados e o processo então não, perdão aqui é a resolução nova é a resolução de 2008 a resolução 343 então dois projetos já vai de direto para para avaliar o critério de desempate e temos o capítulo 4 dessa resolução que trata da seleção do interessado e o artigo 11 dispõe da seguinte forma e eu vou ler porque eu acho importante para as considerações diz o artigo 11 existindo dois ou mais projetos básicos para o mesmo aproveitamento aqui diferente da 395 não é dois projetos básicos em condições de ser aprovados dois projetos básicos então não foi analisado ainda a ANEL utilizará os seguintes critérios com vista à seleção um já foi afastado dois já foi afastado não veio um caso então caímos no inciso 3 que é justamente o deslinde da questão e vejam o que dispõe o artigo 3 aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão então já delimitamos é o reservatório com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo então a documentação que tem que ser apresentada é documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro ativo o caso concreto e aí Tiago eu vou colocar em função dessas informações do memorial da sustentação oral e do seu voto então estou presumindo a legitimidade das informações que a gente trouxe então veja tomada a decisão a agência analisou o caso então diz lá o parágrafo 24 do voto do doutor Tiago deixa eu só recuperá-lo aqui que vamos a função para analisar o mérito e ser agravo é preciso que se entenda a questão de fundo então qual é a questão de fundo é a irresignação da Capão Grande pelo fato de ter o seu documento não ter sido considerado na análise da disputa aí vamos lá no parágrafo 27 esclarece-se que a GH ao tomar a decisão escolheu o projeto da Reinhoff teve por base o fato de que a documentação apresentada pela Capão Grande não estava em conformidade com o exigido na legislação aí eu fico com a seguinte impressão e aí eu puxo aquele processo da CPFL aqui a obrigação do agente de acordo com o que está na resolução é apresentar a escritura e o agente pelo que eu estou entendendo até aqui não há dúvida sobre a apresentação da escritura da terra ninguém está questionando essa escritura foi apresentada e foi apresentada no prazo adequado o que teve problema foi na interpretação dessa escritura é quando a gente coloca a questão do memorial descritivo se houve problema na interpretação dessa escritura porque a administração ao decidir e estamos decidindo um caso relevante uma PCH de 10 megas o documento foi apresentado agora eu tenho que interpretar o documento ao interpretar o documento se tivesse dúvida não vejo nenhum problema em procurar sanar essas dúvidas mas pelo que dependa aqui do voto não foi feita essa etapa adicional então havendo dúvida optou-se por afastar o documento e aí como é que se decidiria o processo já que ninguém tem terra o outro concorrente apresentou a terra em nome do Eduardo José Rendolf que pelo que dependa aqui do memorial que foi apresentado essa documentação não é dos sócios não pertence aos sócios concorrente da empresa mas há parênteses que depois foi transferido para os sócios não observando os 14 meses a resolução nossa é clara e aí como é um caso de disputa conforme disse o diretor Tiago se existe regra é mais importante ainda a gente se apegar às regras e no inciso terceiro do artigo 11 está dizendo lá com documentação registrada em cartório até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro e essa escritura foi passada em prazo inferior aos 14 meses é isso é isso que foi dito aqui eu não aferi nos autos mas é o que foi colocado então primeiro ponto a regra já não foi observada nessa documentação particularmente eu concordo com o que foi feito porque se não havia documentação e a documentação é de familiar de passar de pai para filho ou de irmãos eu entendo que não questiono esse ato da superintendência se eu fosse decidir eu agiria da mesma forma eu consideraria desse documento agora o que eu me apego e questiono os senhores é o seguinte nós temos uma escritura que foi apresentada e foi apresentada no prazo eu anel interpretei aquela escritura de forma equivocada e depois na própria instrução dos autos se revelou que eu interpretei de forma equivocada onde está considerado que de fato aquela escritura e aí eu vou me basear na apresentação do agente que eu estou sem a nota técnica aqui concede a ele 28% reservatório enquanto o outro documento que foi aceito em prazo fora dos 14 meses confere a empresa 12% a resolução é clara ganha quem tem terra aí eu não estou conseguindo aqui avançar na linha de por que desqualificar a documentação do agente eu concordo com a consideração das terras mesmo prazo inferior a 14 meses relação de parentesco se fosse de terceiro não mas como é da própria família é razoável de se interpretar talvez a ferro e fogo não a gente teria que avaliar com a procuradoria se está adequado ou não se houve erro da administração em acatar essa documentação ou não é importante aqui uma sustentação jurídica para avaliar se foi inadequado ou não agora afastar a documentação que foi apresentada aqui no prazo a documentação legítima e no prazo hábil eu fiquei com a impressão posso estar enganado que nós não soubemos interpretar a escritura porque essa escritura nunca mudou ela foi apresentada no prazo a escritura de matrícula 42-41 esteve aqui e o problema foi na interpretação dessa escritura se o problema foi na interpretação dessa escritura a gente incorreu em erro e aqui é um caso mesmo tendo decidido com interpretação errada uma vez sanada a interpretação que me parece que hoje não existe dúvida não é isso que a escritura confere aquela titularidade terra a gente não está questionando se confere ou não confere a escritura confere 28% do agente então ao interpretar a escritura a administração errou isso está patente nos autos e se errou num caso dessa gravidade é típico de autos tutela eu não consigo assim avançar o porquê desqualificar a documentação porque quando de fato a gente poderia ter facilitado a interpretação da escritura de matrícula 42-41 assim como a administração ao analisar essa escritura ao ter dúvida poderia ter diligenciado junto a gente para procurar facilitar o entendimento uma coisa é não saber interpretar não diligenciar e afastar a escritura dizendo que ela não se serve aos autos e depois lá na frente concluir ah não a escritura de fato está correta agora está claro para mim mas o ponto principal da resolução a resolução não fala em apresentação de memorial descritivo isso vem para ajudar a administração a esclarecer os fatos mas o ponto crucial aqui é a escritura e a escritura foi apresentada ela não foi alterada então assim até que tenha outra evidência fico com a impressão que esse documento é válido deve ser considerado sim e tenho dúvidas sobre a consideração a legalidade da consideração do outro documento que não observou os 14 meses então é assim é um processo em que a gente está decidindo hoje como é que está encaminhada a decisão está encaminhada a decisão por um documento que foi apresentado aqui que não observou os 14 meses e a desqualificação de uma escritura apresentada no prazo por interpretação equivocada é a leitura que faço na verdade a interpretação minha é um pouco diversa o que ocorre é que a matrícula não foi alterada a escritura foi a escritura apresentada não tinha as coordenadas fazia referência a marcos que provavelmente tinham sido movimentados e fazer referência inclusive ao rio reserva hoje ali chama rio capão então não era possível interpretar diferente de não haver erro na interpretação e o memorial descritivo apresentado também tinha incompatibilidades então não é assim está certo eu concordo com o doutor Alberto de que esta é a realidade do cartorial do Brasil mas o esforço que foi feito depois e com a documentação que foi retificada e apresentada com retificação e averbação das coordenadas na escritura teria que ter sido feito tempestivamente não adianta apresentar uma matrícula com um número no município que está localizado se é impossível situar aquela matrícula então não vejo como interpretação equivocada eu vejo como ausência de elementos esses elementos foram trazidos aos autos e a partir daí se fica constatada a verdade material mas foi trazido aos autos após o trânsito em julgado então mesmo que eu tivesse por exemplo lá atrás o servidor Daniel tivesse diligenciado e pedido a informação não teria na época porque se tivesse ele teria apresentado em série de recursos essa documentação foi elaborada agora ficou pronto agora então ele não teria condições de demonstrar isso mesmo que tivesse feito a diligência agora essa é a minha interpretação eu fui bem sincero com o doutor Alberto que na nossa última reunião que ele deveria agravar se ele estava insatisfeito mas que eu já tinha exaurido a minha compreensão do caso e Tiago assim aqui é um ponto vou questionar o procurador a interpretação da decisão até fruto de outros casos de análise de disputa diz que tem que ser considerado um documento que dá posse livre de expor das terras esse é o documento que deve ser considerado e aí agora diante da sua colocação eu fico com dúvida o documento apresentado aqui na data ele é a escritura que dá o livre de expor das provas para o agente e teve interpretação errada ou esse documento foi trocado que aí é bem diferente se o documento foi trocado ele não foi apresentado tempestivamente então infelizmente o agente mesmo tendo o documento não apresentou e agora não pode se beneficiar fala aí ele falou isso aqui de tribuna e falando o próprio memorial dele aí a questão de um plano de fundo é o seguinte o documento apresentado ele estava correto e foi interpretado até porque isso também deprendo dos autos aqui do que foi colocado pelo diretor Tiago está confusa no primeiro momento a explicação do agente que o documento apresentado e depois ele pode esclarecer ou o documento de titularidade que dá posse e livre de expor das terras foi trocado são duas questões que a gente tem que avançar uma é essa e a outra é se é possível também acatar a documentação com prazo inferior a 14 meses eu vou ler aqui o que ele diz apenas a regularização da documentação cartorial retificação da descrição da área da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competentes das áreas de propriedade ocorreu em momento posterior então isso ele admite e isso é o que constata a área quando ela diz olha agora com essas coordenadas averbadas eu posso analisar então a área técnica ela reconhece após a averbação retificação da escritura a matrícula de fato não se altera porque o imóvel é o mesmo isso é necessário para demonstrar mas a escritura a descrição daquele imóvel não era só o memorial descritivo na própria escritura da matrícula era impossível verificar em relação ao outro eu não tenho certeza se o outro foi com com 14 meses ou não o problema do outro é que era da propriedade do pai então quando a gente fala que é 14 meses depois é porque ele não faz ele não não transfere para a sociedade mas isso foi objeto de parecer específico da procuradoria a gente analisou só a questão da Heinrich a gente afastou esses 14 meses porque ficou comprovado nos autos que quem era proprietário era pessoa física e não pessoa jurídica então com base no princípio da razoabilidade foi analisado foi analisado então a gente afastou mas quem tinha propriedade nos 14 meses não era a empresa e sim a pessoa física mas era o pai do membro da empresa era o sócio o sócio o sócio não sei se era o familiar agora com relação a validade desse documento dessa outra empresa a gente não teve oportunidade de analisar essa validade mas a procuradoria tem precedentes que nessa disputa nesse tipo de disputa o critério de seleção é puramente quantitativo e a regularização da documentação cartorária ela é um aspecto secundário para a seleção nossos precedentes são isso eu até queria fazer uma colocação justamente nesse ponto que eu acho que a única coisa que foi feita no cartório foi aclarear onde que eram os pontos de divisa nada mais do que isso porque o documento original ele era um documento que não dava essa consistência quem teve propriedade rural sabe que às vezes você não hoje hoje é só obrigado a ter tudo tudo georreferenciado mas antigamente era isso daí passa pela pela cerca tal vai na árvore tal e era assim que era no Mato Grosso é bem assim eu sei porque lá é assim e de fato não dava condições talvez da época a área fazer uma análise mais profunda ninguém está dizendo isso mas entendo que em momento nenhum ele trocou documento comprou a área mudou a posição da área não na verdade só aclareou eu acho que isso que o procurador colocou eu acho que é um ponto bem importante é secundário essa questão do aclareamento quer dizer na verdade proporcionou que realmente pudesse fazer uma análise eu acho que a gente avançar sem essa análise é bem complicado sem ter essa segurança é eu acho oportuno se não tiver objeção agradeço doutor Rameu vou ser muito breve aqui só para esclarecer o que aconteceu na matrícula são averbações sucessivas quando nós compramos houve a averbação número 7 hidrelétrica a Foz do Capão Grande comprou a próxima averbação foi o georreferenciamento da matrícula a matrícula a gente não desmembrou uma área se a gente tivesse desmembrado a área só os 3 hectares eu teria realmente já para desmembrar ter feito o georreferenciamento quando você compra uma matrícula inteira porteira fechada que é o nosso caso não é feito isso quer dizer não é uma obrigação não existe essa obrigação comprei a matrícula ela é minha eu tenho a maior área do empreendimento agora a dúvida que o cartógrafo Daniel teve eu acredito foi como localização dessa matrícula eu não deixei de mandar um memorial assinado por um agrimensor lá de Guarapuava isso foi mandado só que o memorial foi construído em cima dessas desses rumos precários aqui é lógico que isso fica um pouco impreciso quanto? 10 metros talvez faz margem com o rio da reserva que continua chamando o rio da reserva sim faz margem confronta por quase 1500 metros com o rio da reserva então não houve nada assim novo no documento houve a última afirmação averbei um georreferenciamento os senhores sabem que um georreferenciamento costuma durar quantos anos? nós obramos ele doutor Tiago em 3 meses esse georreferenciamento costuma demorar décadas lá no Mato Grosso tem que tirar a certidão do cinquentenário enfim aqui nós conseguimos com todo o esforço fazer o georreferenciamento então hoje está saneado mas sempre foi a mesma matrícula a gente não colocou nada de novo no processo então não há prejuízo para o interesse público que se comande uma reanálise não estou denegrindo a prova do meu concorrente nada disso só que eu quero ter a minha matrícula reconhecida só isso eu fiz ela no prazo ela foi onerosa além do que nem se conta mas eu gastei no estudo de inventário eu estou desde 2002 fazendo despendios nesse projeto então o meu prejuízo é muito maior muito obrigado senhor e aí parece que temos aqui uma divergência em termos dessa necessidade de fazer reanálise ou não porque eu não sei se entendi o que o Escalante colocou mas está dizendo que vamos dizer assim a procuradoria já tem uma vamos dizer assim uma prática lá de entender que nesse caso a gente não analisou esse caso específico não, eu digo na tese na tese prevalece o aspecto quantitativo e a regulação da documentação o aspecto secundário agora tem que fazer uma análise específica desse documento nesse caso específico bom, doutor meu pelo que foi colocado aqui esse memorial foi entregue ontem eu não tive a oportunidade de ler o memorial pelo voto do doutor Tiago eu estou um pouco confuso aqui pode ser até que só eu esteja confuso portanto se o doutor Tiago não quiser reavaliar o voto eu vou pedir vista desse processo acho que assim o ponto crucial a ser esclarecido é se essa escritura ela pode ser recepcionada ou não está me parecendo frágil as razões para afastá-lo é, eu acho que também fiquei com essa dúvida quem? ok, então em votação eu peço vista do processo com a vista do doutor Reive próximo e aí